O povo ligou pro Neryon que nós tava doente, o que que nós precisávamos. O Brasil todo entrou em oração. Entrou em oração. Quer dizer, pra nós? Era o Neryon e o Neryvan. Neryon e o Neryvan, o que que vocês me falam sobre, assim, o que que vocês aprenderam na música? Vocês têm uma trajetória bonita na música? Mas a música é persistência, né? Porque a música é muito difícil, né? O sucesso é muito difícil. Por isso que o Neryvan já entrou com sucesso. Gente, tô estourado, né? Mas é, a estrada tá aí pra quem quiser seguir, né? Igual o Zé Rico fala, né? E muito complicado, mas compensa que a gente tenha muita amizade, muita conhecimento. Todo lugar que você chega, você é bem recebido, né? Graças a Deus. Entendeu? Então, assim, o conhecimento do público pra nós é o que vale a pena, né? Verdade. Os fãs, né? Na verdade, o sucesso, o nosso sucesso, é a nossa estar junto com o público, né? Os fãs nossos, a nossa saúde, a nossa vida mesmo, né? Cantar e onde é que nós chegamos.